E aí galera, estamos voltando com o Mela Mela E hoje a desafiada de Zuzu, o leite que está ganhando de todo mundo aqui É Juliana Priscila Juliana que tem um canal no YouTube com mais de 100 mil inscritos Olá o quê? Olá corega! 100 mil inscritos minha gente Quem diria que eu ia atingir esse número tão cedo assim minha gente? Vocês já conhecem o jogo, vocês conhecem, o Zuzu já conhece né Aqui é um jogo de perguntas e respostas, é um game tá bom? Quem errar, torta na cara, simples assim Mela Mela! Eu quero saber de vocês, onde foi que aconteceu as Olimpíadas do Rio de 2016? Qual o nome da cidade? Vai, fala aí Qual o nome da cidade? Eu não sei, não é melhor Hein? Em qual cidade aconteceu? É Rio de Janeiro Eu acertou Eu acertei, eu acertei Não, mas aí o Rio de Janeiro Você não quer Não, em Rio de Janeiro também sei Sim, mas ela falou primeiro Por que que isso? Mela sabe o nada, vai Tira a mão, vai Espera Pronto Mela 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 Ainda na pegada das Olimpíadas, quantas medalhas o Brasil conquistou nas Olimpíadas de Atlanta? Nem eu sei, eu sou mentira Agora eu pegue Tenha calma Eu não sei Sim, aí não sabe e vai dar torta De o que? De Atlanta? De Atlanta Em 1996 Foi, foi 25 torta 25 Errou, ó, é menos A produção vai dando 40, 40 Quem acertar a primeira, a torta na outra Pera aí, você diz um e ela diz outra Foi oito Espere, tenha calma Tenha calma Sete Foi oito Mais Foi oito Mais Dez Onze Mais Quinze Quatorze Mais Dezesseis Dezesseis Que acerto Vinte Zeno Calma Não me engano Desúdia, minha velha Agora Espera Essa aqui Agora Não, é Não É Pois Pera aí Eu vou matar a manteiga Pela Mela Pergunta de história Brau, Brau, Brau Quem descobriu a América? O Brau Quem descobriu a América? Qual é o nome? Foi, foi Quem descobriu a América? Qual é o nome? Cinco Quatro Eu me esqueci o nome É gente É gente, é gente Atenção aqui Pera aí Atenção Não Porque Eu tenho Quem descobriu a América? Foi Estrada Colônia Estrada Colônia Mas o que é? Ei Estrada Colônia Estrada Colônia Falta Bela Falta Bela Estrada Mas você disse o que? Pera aí Estrada Colônia Falta Bela Como é o nome? Estrada Colônia Estrada Colônia Pois é Cristóvão Colônia Estrada Colônia É de mesmo Estrada Colônia Bela Bela Quer que vocês me digam países com a letra P? Portugal! Brasília! Brasília! Portugal! Não, leva uma torta! Portugal, Brasília, perdeu! Brasília! P! 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 Pernambuco não é país, não, Zuzu? É... 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 Paraíba! Paraíba é estado! É o quê? É país? País! País? Com P! 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 Lembrando que Juliana tá dando chance a Duzulequeira! P! 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 Toda meleçada na árabe! Ô, tá bom, tá bom. Mela, mela! Mela, mela! Coisas que tem na igreja com a letra C. Cadeira! Cadeira, cadeira! E sério, ela não disse nada ainda. Cadeira. Cantou. Cantou, Té, na igreja. Cadeira! Cadeira eu já disse. Você já disse, cadeira. Aí tem... Catecido. Este valeu, Dudu? Jesus é muito inteligente, ó. Tem... Sino! 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 Sino da igreja! Sino! Eu sei, tem... É, tem celular. Tem celular, o povo... O povo leva celular. Mas aí celular tem também, mas também tem sabor pras coisinhas. O quê? Com a letra C. Com a letra C. Com a letra C, eu vou dizer. Diga. Tem várias imagens que é pela letra C. Nossa senhora da Conceição. É! Agora é isso, mãe. Torta na cara dele. Não, mas você não dá torta agora não, cara. Ela não errou nada. Meu Deus. Nossa senhora da Conceição. Conceição na audição. É Conceição, é. Torta nessa danada, Zuzu! Torta! É, torta na ela. Torta nela. Torta nela. Chega lá. Torta! Agora se decide aí... Ela termina por aqui! garota rã i e